E aí, pessoal? Feliz ano novo! Está começando o primeiro vídeo de horóscopo mensal de 2020. Se você nunca esteve por aqui, bem-vinda. Se você já é uma velha conhecida, bem-vinda de volta. Mas este ano teremos algumas novidades. Na verdade, será uma novidade só. Ao invés da gente fazer a previsão corrida, por exemplo, ares, touros, gêmeos, nós vamos fazê-la dividindo por elementos. Então serão quatro bloquinhos aqui nesse vídeo. Começando pelos signos regidos por fogo, que são ares, leão e sagitário. Depois, os regidos por terra, que são touro, virgem e capricórnio. Os regidos por ar, gêmeos, livre e aquário. E por fim, os regidos por água, câncer, escorpião e peixes. Bora lá? Signos do elemento fogo vão ter as energias focadas em dois principais setores nesse começo de ano. O financeiro e o social. A entrada de Sol e Mercúrio em Capricórnio traz um mês bastante movimentado pela frente. O que alerta ainda mais para problemas financeiros. Arianas, o que mais pega pra você é o urano retrógrado, que fica nesse movimento de reimaginária até o dia 8. Isso pode fazer com que as coisas não saiam como planejado. E começar um novo ciclo assim pode não ser o mais legal. Mas calma, respira, porque é só uma questão de tempo para que as coisas se ajeitem. Dê uma controlada nos gastos até a segunda quinzena começar. Você também pode ficar se questionando sobre escolhas feitas, principalmente ligadas aos estudos. Se você prestou o vestibular recentemente, está no comecinho da faculdade ou no final do ensino médio, sabe do que eu tô falando. Mais uma vez, respira. Tudo tem o tempo certo para acontecer. Leoninas, bora começar o ano cuidando da saúde? Não é que ela esteja aos trancos e barrancos, é só que é interessante começar esse novo ciclo tendo uma melhor qualidade de vida, até para tratar melhor da sua saúde mental, já que, segundo os astros, a maioria das doenças que você terá este ano terá maior ligação mental que física. Aproveite as férias para iniciar um novo modo de vida. Além disso, pode ser que uma antiga amizade perdida há um tempo possa voltar. Sabe aquela amiga que se afastou e até agora você não entende bem o motivo? Pode ser que você tenha uma agradável surpresa com relação a ela. Para fechar o bloco dos signos de fogo, chegou a vez de vocês, sagitarianas. Logo no dia 2 de janeiro, temos a entrada de Marte no seu signo. Isso transforma você, que já é um arroz de festa por natureza, num arrozinho ainda mais animado. Muitos rolês, muitas amizades, muitas reviravoltas. Toda essa vida social agitada, contudo, pede atenção extra às finanças. Nada de gastar mais do que deveria para não acabar começando o ano apertada, hein? No final do mês, apesar de o clima de férias estar chegando ao fim, os rolês prometem se intensificar. Chegamos aos signos de terra. Aqueles que têm os pezinhos mais presos ao chão. O começo do ano será particularmente bom por causa da passagem de Sol e Mercúrio por Capricórnio, que emana um raio de energia extras para todos os signos desse elemento. Taurinas, as palavras que definem o seu mês são dúvidas e decisões. Eita que elas parecem meio contraditórias, né? Mas, se olharmos bem, são meio que complementares. Afinal, é tendo dúvidas que nós vamos atrás de informações para chegarmos a respostas e, enfim, tomarmos iniciativas para colocá-las em prática. E é isso que vai acontecer neste mês. Sol e Mercúrio em Capricórnio vão te ajudar bastante na tomada de decisões. E os dias 4 e 5 de janeiro serão especialmente bons por causa da passagem da Lua pelo seu signo. Aproveite! Virginianas, janeiro é um ótimo mês para concretizar planos. Isso inclui, principalmente, aqueles inacabados de 2019. Não é só porque o ano novo começou que você precisa largar tudo para trás, viu? Dê continuidade a projetos que você acredita. De novo, Sol e Mercúrio em Capricórnio vão te dar uma ajuda extra nesse sentido. Na segunda quinzena, seus amigos podem precisar mais de você. Lembre-se, então, de usar toda a praticidade virginiana para ajudá-los. Os melhores dias do mês para você são 13 e 14 por causa da Lua no seu signo. E pode ser que, a partir do dia 20, sua saúde precise de maiores cuidados. Capricornianas, o Sol está brilhando sobre você de uma maneira surreal. Isso vai fazer com que o início do seu ano seja iluminado e que poucas coisas te tirem do sério. De verdade, nem o fato de você fazer aniversário em uma época meio complicada do ano para realizar festas vai te chatear. Você vai se sentir mais alegre e criativa, pronta para sair e viajar. Os melhores dias de janeiro para você são 22 e 23 por causa da passagem da Lua por Capricórnio. Vai ser bom porque o Sol sai do seu signo no dia 20, mas a Lua te dá uma energia extra nos dias seguintes e até o final do mês. Bom demais! Agora é a vez dos signos do elemento ar. Aqueles conhecidos por viverem com a cabeça nas nuvens e terem os pés menos fincadinhos no chão que as pessoas do signo de terra. Em janeiro, os principais acontecimentos estão ligados às questões emocionais e às mudanças. Geminiana, justo você é um signo até bastante racional. Vai começar 2020 com o emocional em evidência, mas é claro, sem deixar a razão de lá. Isso é ótimo porque você vai conseguir entender o que está sentindo, o que quer para esse novo ciclo e nada melhor do que começar o ano ciente dos seus desejos e das suas necessidades, né? Já na primeira semana, você sente energia para dar e vender. Podem rolar muitos convites para sair, principalmente se você não for viajar. Um período excelente também para fazer um curso de férias. Libriana, Sol e Mercúrio em Capricórnio, esse signo tão de terra, vão trazer para você, signo tão de ar, uma grande oportunidade de sair de cima do muro e concretizar planos. O mês será mais voltado para a família, então não estranhe caso passe muito tempo em casa. O tédio pode vir, mas ele também é importante para esvaziar a mente e ter novas ideias. A partir do dia 13, rola uma vontade além do normal de mudar de visual. Se joga! No final do mês, você vai se sentir mais criativa e a fim de se divertir bastante, mesmo com o clima de férias chegando ao fim. Aquarianas, mudanças, mudanças e mais mudanças nesse início de ano, viu? Pode se preparar. Significa que você precisa correr e mudar de penteado ou renovar o guarda-roupa? Não necessariamente. Se der vontade e você puder, só vai. Mas as transformações serão mais internas e estimuladas pela entrada do Sol no seu signo no dia 20. Na primeira quinzena do mês, a máxima que você deve levar para a vida é como você pode amar os outros antes de amar a si mesma. Reflita para valer sobre isso. Na segunda quinzena, além da entrada do Sol no seu signo, rola uma lua nova em aquário no dia 24. Momento ideal para colocar essa nova você em prática. Para encerrar nosso primeiro horóscopo mensal de 2020, vamos aos signos de água? O setor social vai bombar e pode ser inclusive que um signo em especial encontre um amor logo em janeiro, hein? Além disso, a lua vai trazer boas energias para o trio de signos regidos por esse elemento. Canceriana, o mês já começa bom demais com a entrada de Sol e Mercúrio em Capricórnio, que é seu signo complementar. Isso vai fazer com que todas as boas novas capricornianas emanem em sua direção também. O mês é ótimo para retomar amizades. No dia 10, rola um eclipse lunar no seu signo, que indica fortes mudanças familiares em casa. Ou seja, pode ser tanto nas relações que você tem com seus pais, por exemplo, quanto mudanças físicas mesmo, na decoração do quarto, enfim. No final de janeiro, os convites para sair podem ficar meio escassos. Aproveite o momento para dar aquela última descansada antes da rotina começar de ver. Escorpiana, no começo do mês você pode sentir uma queda de energia por causa da saída de Marte, um signo que traz mesmo bastante energia para a gente, do seu signo e a entrada dele em Sagitário. Fica relaxada que é só uma fase. No dia 10, a sensação já volta a melhorar com o eclipse lunar que ocorre em Câncer, um signo de água, assim como você. Apesar de já estar se sentindo melhor, pode ser que role uma vontadinha de ficar quieta em casa. Aproveite o momento para refletir sobre o novo ciclo que se inicia e sobre você. Autoconhecimento é tudo. E sei lá, rolou uma vontade de última hora de estudar? Meio difícil, eu sei, mas vai que? Quer fazer um curso de férias? Só vai. Pisciana, que delícia terminar o horóscopo mensal com você, porque muita coisa boa deve rolar para as regidas por peixes, viu? Para começo de conversa, temos Sol e Mercúrio em Capricórnio, que vai te dar uma oportunidade de sair do seu mundinho e conhecer novas realidades. Além disso, no dia 13, Vênus entra no seu signo, trazendo um momento lindo de autoestima elevada e possibilidades altíssimas de relacionamentos. Eita, mas como assim um relacionamento já no começo do ano? Pode acreditar. Entre os dias 26 e 28, o período é perfeito para tomadas de decisões. O mais importante é sempre respeitar o que você está sentindo. Então é isso, espero que vocês tenham curtido esse novo formato. Se vocês não curtirem, não conta. Para não ficar triste. E é claro, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Manda para as amigas, para a mãe, para o pai, para o crush, para já dar aquela indireta. E a gente se vê no mês que vem com mais um horóscopo mensal. E feliz 2020, gente. Vai dar certo, ó. Tô focada. Agora os signos de ar. Ternas e estimuladas pelo intralor e pipi. Como você pode amar os outros sem... De novo, Jesus. Água. Deu para entender, né? O que eu faço de novo? Tá perfeito. Mas como assim? Já come... De novo. De novo. De novo. Vamos lá.